olá tudo bom boa noite seja muito bem vindo a esse canal e hoje eu tô aqui para te dar um super recado cara talvez você já passou por isso que você queria fazer a liberação do seu caixa tem ou seja ter acesso àquelas funções de transferência fazer pagamento de saldo para ver como é que tá a sua situação nem você teve essa dificuldade deparou com essa mensagem saiba que o caixa tem tá funcionando normalmente essa foi um problema que foi gerado né para gerar uma solução né como que é isso parece tão contraditório né mas basicamente é o seguinte sistema está funcionando para quem já está liberado ou seja quem autorizou o seu dispositivo e se você tiver uma dúvida ele vai voltar a funcionar entendeu se você tiver alguma dúvida quiser saber mais sobre isso e você quer receber ainda hoje sabe que é possível viu então se você quiser independente da data comigo para saber que é possível se eu vou deixar meu whatsapp pessoal o link é só você me chamar lá e aí como é que faz tá eu vou te explicar vou te dar algumas dicas do que que é possível sabe nada assim de mais coisas simples nem mais que pode te ajudar pra caramba tá então meu ato sabe vai estar disponível pra você tirar dúvida não vou deixar por muito tempo tá só pra esclarecer pra quem quiser saber mais né então você pode entrar no contato comigo e pode estar me contratando para fazer algum serviço de ti é só me chamar tá você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like tá é isso aí